Oi gente! Oi pessoal! Hoje a gente vem aqui porque a gente vai fazer um brigadeiro pra Alequina! Sim, porque vocês viram que o Coringa mandou um vídeo novo lá no canal do Zap falando que é pra gente fazer já esse brigadeiro especial pra Alequina Porque ela não aceitou namorar ele e ele quer que ela aceite de qualquer forma, então ele mandou a gente fazer já o brigadeiro Senão o que ele vai fazer, Isa? Ele vai destruir a placa do Zap! Vai roubar e destruir a placa do Zap, do nosso amigo pessoal, do Zap bonzinho! E a gente não pode deixar isso acontecer! Então agora a gente vai fazer esse brigadeiro e vamos tentar caprichar pessoal, vamos ver como é que vai ficar, vamos lá! Pessoal, pra fazer o brigadeiro nós fomos correndo lá na lojinha de confeitaria pra comprar as coisas e conseguir fazer mais certinho assim pra não dar erro Então a gente comprou esse brigadeiro pronto aqui, ó, só pra gente enrolar, né Isa? O que mais? Essas bolinhas aqui, ó! Olha gente, bolinhas vermelhas, porque a gente acha que vai combinar com a Alequina, porque a roupa dela é vermelha e azul, né Isa? Então a gente comprou também, ó, esse granulado azul, a gente queria comprar tudo granulado, azul vermelho, mas não tinha Então a gente comprou aquelas bolinhas, esse granulado e também... Esse negocinho aqui de pôr em brigadeiro... Ó gente, são forminhas, ó, tá vendo? Pra colocar o brigadeiro Eu acho que a gente vai fazer tipo, eu não sei se a gente faz um brigadeiro gigante ou faz uns brigadeirões O que você acha, filha? Eu vou fazer um brigadeiro gigante porque senão não é tudo do mesmo tamanho, eu acho, é? É sim, é tudo do mesmo tamanho, os de cima são mais fechadinhos e os de baixo são maiores Só que eu tinha pensado num brigadeiro desse tamanho, mas daí não vai caber na forminha, né? Então pessoal, vamos fazer uns quatro brigadeiros, só que bem grandão, uns quatro brigadeiros gigantes, né? E a gente coloca aqui e depois vai ter uma surpresinha no brigadeiro, mas eu só vou mostrar pra vocês depois, tá bom gente? Então vamos começar, eu acho que pra abrir isso daqui, tá lacrado, ó gente, eu vou pegar um prato, será pra gente enrolar? Você já tá com a mão lavada, Isa? Tô! Então tá bom, eu também já lavei a mão pessoal, porque pra cozinhar, mexer nessas práticas tem que tá com a mão lavada Então vou lá pegar o prato, já volto Ó gente, peguei esse prato, agora vamos abrir Ai chuveira, espero que tá meio duro, gente Ó, tá rasgando, tá vendo? Tenta abrir do jeito que me rasgue Eu quero ver como é que é, nunca vi Pessoal, quem de vocês já comeu o brigadeiro pronto? Eu gosto mais de brigadeiro feito em casa, sabe? Eu não tenho esse daqui, mas vamos ver se ele é bom Mas vocês viram, pessoal, vocês viram o recado lá do Coringa? Vocês viram o jeito que ele falou? É Eu não gostei muito, eu achei que ele foi muito machista, assim Porque se ele aqui não aceitou, ele até podia ser romântico, falar que quer conquistar Mas ele falou de um jeito como se fosse obrigar ela a namorar Né, Isa? Olha, gente, tá abrindo Eu acho que ele vai obrigar É, só que ninguém obriga ninguém a namorar ninguém, né? A gente tem que conquistar Se a pessoa quiser, ela quer Mas se não quiser, deixa ela realmente a outra É, não pode obrigar ninguém a namorar, gente Eu não sei, eu tô achando o Coringa muito mandão Ele falou que ele que manda e ela vai namorar Mas eu não gostei muito disso Eu acho que a Alequina também não gosta Por isso que ela não quer namorar com ele, né, gente? Talvez a Alequina, então, seja boazinha Porque ela não quer o Coringa, né? Que ele é meio louco Vamos lá Hum, gostinho, tá bom, gente Eu quero provar E agora, olha, gente, será que eu jogo tudo aqui no prato? Não sei Ai, joga, joga, joga Ai, pior que a gente tem que enrolar Colocar aqui, acho E daí colocar os granulados Deixa eu ver se eu tenho manteiga, gente Pronto, pessoal, achei uma manteiga aqui Porque pra enrolar, o brigadeiro gruda muito na mão Eu vou pegar também uma colher Você vai querer enrolar, Isa? Vou Eu vou mostrar A Isa nunca enrolou brigadeiro Gente, eu só enrolei faz muito tempo Porque geralmente eu como na colher mesmo Vocês comem na colher em casa Ou vocês enrolam o brigadeiro? Como é que enrola o brigadeiro? Tem que passar chocolate em volta do brigadeiro? Você já vai ver, ó Gente, quem nunca enrolou vai ver agora, ó Meu Deus, eu achei que era mais enorme O brigadeiro, ele tem que ser durinho pra conseguir enrolar Olha, a cama limpa Eu vou pegar um pouquinho de manteiga, gente Meu Deus, eu acho que peguei muita manteiga Me dá um pouco Eu já te dou, deixa, ó Ó, passei a manteiga na mão, gente Ué, isso é hidratante? Tá bom, então dá a tua mão Esfrega assim na mão Ai Ó, e eu vou pegar aqui, ó Nossa, que estranho passar manteiga na mão Olha, gente Minha mão é um pouco E daí enrola assim, ó Só que tá muito lisa a minha mão Mas eu vou, ó Deixa eu te dar pra enrolar Olha, gente Eu já te dou pra enrolar Tá vendo? Ai, a gente tinha que ter aberto o granulado Acho que eu vou deixar enrolado aqui Depois a gente joga o granulado por cima Olha o tamanho do brigadeirão, gente Vocês acham que vai ficar top? Só que vai ter uma surpresinha, pessoal Eu já vou mostrar pra vocês Deixa eu só enrolar esse Deixa eu enrolar Ó, esse daqui já tá meio enrolado Mas pra fazer a surpresa Eu vou ter que lavar a mão Então deixa eu só pegar um pra Isa Pra ela aprender a enrolar Você acha que vai conseguir um desse tamanhão, filha? Eu não sei O que é o menor? Ai, gente Olha o tamanho do brigadeiro Deixa eu tirar aqui na minha mão Eu só sei enrolar massinha, né? Agora você, Isa Pega Dá a espremidinha nele Primeiro esprime ele Pra ele ficar redondinho Isso E aí, pessoal Vocês já fizeram isso em casa? Conseguem? Ai, meu Deus Vai enrolando aí Pessoal, eu vou pegar agora Pra mostrar pra vocês O ingrediente secreto E eu vou abrir também aí Só um pouquinho Parece que eu não tô enrolando Parece que eu tô Esse negócio é muito duro Gente, agora Deixa eu lavar a mão um pouquinho Como é que enrola? Eu só tô fugindo ela Tá suja, tá mal? Tem que deixar ela redondinha Dá uma espalhadinha Gente, eu nunca fiz isso na minha vida Como é que eu vou adivinhar, né? Não tem jeito Eu só vou abrir a minha sangra Vamos fazer azul ou vermelho primeiro? Vermelho Ai, ai, ai Vai que dê certo, gente Ai, eu só sei Que ela é massinha Isso daqui É que tá muito diferente Ui, essa minha sangra é fula, gente Essas bolinhas pula demais Vocês não vão conseguir ver Eu já vou mostrar pra vocês Olha aqui, gente Tá vendo? Tá bom, tá enrolado Só que agora eu vou mostrar o ingrediente secreto Porque eu tô achando que o Coringa não merece a Arlequina Então olha o que a gente vai colocar no ingrediente secreto A gente vai colocar um pedacinho Assim meio durinho e grandinho Porque assim que ela morder Ela vai ver e não vai gostar Mas não vai fazer mal pra ela Só que dela não vai gostar que o Coringa dê esse brigadeiro pra ela Gente, tomara que dê certo Não, porque vai ter pimenta Ela vai achar que o Coringa trolou ela Eu vou fazer assim, ó Vou cortar aqui uns pedacinhos, pessoal Já mostro pra vocês Agora eu tenho que colocar melhor, ó, gente Ó, e olha aqui os pedacinhos de pimenta Tá vendo? Já posso abrir aqui? Pode, mas ó Eu vou ter que agora sujar as mãos de novo Eu já abri Pode colocar, Isa Ai, quanta porinha Eu vou colocar em minha mão, não posso? Vou fazer um furinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra pessoa Pode, mas ela vai estar com manteiga Daí você não vai poder enrolar outra Ó, gente Fiz um furinho aqui Só pra enfiar a pimenta lá dentro Vamos ver se vai dar certo, ó, gente Deixa eu mostrar pra vocês De pertinho Ó, aqui tá a pimenta Vou enfiar o dedo lá dentro Pronto, gente A banana vermelha tá gostosa Tá, eu vou enrolar agora Deixa eu só fechar aqui esse buraco para mim Esse buraco também tá gostoso Tá? Ó, gente Agora eu vou enrolar pra vocês verem como é que vai ficar Não tá muito redondinho o meu formato, mas Ai, gente Deixa eu virar pra vocês olharem aqui, ó Ó Eu acho que meu brigadeirão ficou maior do que o da Isa É muito bom Vira, vira, vira Olha, gente Pronto Acho que deu Vou fazer o brigadeirão, olha, gente Tá bem razãozinho Pega um prova Eu vou virar aqui pra baixo pra vocês verem Pega um prova É, o granuladinho é açúcar, eu acho, gente Agora eu vou pegar mais um brigadeirão Tá gostoso Pra enrolar, vamos ver Tá gostoso Tá? Vou tentar fazer outro daquele tamanho Daí esse aqui que você fez a gente come Que ele tá menorzinho Tá bom? Eu que vou comer Ah, eu também quero Tá, metade Né, pessoal? Tem que dividir, né, pessoal? Pessoal, eu que corto Eu não sei que Eu não conto isso pra mamãe Mas eu vou dividir mais pra mim Ai, que safada, pessoal Eu tô escutando tudo Eita Ela tá aqui do meu lado Pronto, pessoal Levantei aqui um pouquinho Agora eu vou Ai, gente, isso daqui tá grudando mais Acho que eu passei pouco Passei pouca Pouca manteiga Ai, meu Deus Vai rolar assim mesmo Vai ficar mais ou menos Tá grudando tudo Acho que minha mão tá quente Olha que não vai marcar o brigadeiro Ai, eu não sei se ela vai rolar Vai ter Vai ter Esqueci o toque final, gente E agora tá tudo grudando Ai, meu Deus Vou furar assim mesmo E vou enfiar Ai, olha, gente Vira aqui, ó Olha, gente Acho que ficou bom Olha só Que azulzinho Acho que na câmera Até não dá pra ver tanto Mas aqui tá bem azul Deixa eu só jogar mais aqui No ladinho que faltou Aqui não vai amar Só que depois É Mas eu não sei Ela não quer namorar o Coringa E eu acho que ele não vai conseguir Obrigar Ainda mais depois Esses brigadeiros Mas assim A gente ajudou o Zap Porque agora, pessoal O Zap vai esconder a placa dele Mas enquanto isso A gente vai enrolando o Coringa, né Porque quando a gente postar o vídeo Já vai ter acontecido Enrolando o Coringa Já vai estar escondido Já vai ter escondido a placa do Zap E vai dar tudo certo Pessoal Olha que lindos os brigadeiros ficaram Lindos Um vermelho e um azul Porque são as cores da Arlequina Agora vamos lá Vou levar o azul Você leva o vermelho Ai, que medo de cair Segura direito Não vai derrubar Aqueles são brigadeiros especiais Pra Arlequina E agora vamos colocar lá no carro Onde a gente sempre coloca Deixa eu abrir a porta aqui Tudo bem? Tudo Vem, Zap, rapidinho Um aqui Dá um outro Outro aqui Deixa eu fechar aqui, gente E vamos espiar Deixa eu fechar aqui a janela Aqui no segundo Pra gente espiar aqui no cantinho Pessoal Será que a gente grita Coringa? Fala alguma coisa Pra ele parecer Então faz a risada Então faz a risada bem alto Agora vamos ver se ele aparece Para ele ficar aqui no cantinho Por que é isso? Não? No? Não? Ahahahahoo E aí Ahahahahoo No? E aí Ahahahahoo Será que nosso plano vai dar certo? Devemos tentar trazer a Arlequina para nosso lado? Escrevam nos comentários o que vocês acham. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho